Só um pequeno comentário sobre esta questão da garantia, que eu tenho alguma dificuldade da garantia e da possibilidade. Possibilidade não, de uma das exigências é quem adere a esta solução, ter que abdicar dos seus direitos, litigância contra os supervisores. Se não o fizesse, tínhamos enriquecimento indivíduo, porque o Estado pagava duas vezes, recercia aos investidores e depois os investidores ainda podiam ir buscar... Ah, se essa for a posição, o PSD não pode é dizer que quer soluções para os lesados e depois dizer que não gosta das soluções para os lesados, que envolvam de facto uma solução. O PSD obviamente pode estar contra a utilização de uma garantia pública. O que não pode depois é dizer, criticar, porque isso só vai para alguns lesados. Portanto, o PSD tem que definir qual é a sua posição. Agora, haver uma solução em que os lesados encontram uma modalidade através da qual são ressarcidos, através da intervenção do Estado, conservando todos os seus direitos de litigância contra o próprio Estado, era enriquecimento indivíduo e esses investidores correriam o risco de ganhar mais do que tinham perdido. O que era uma coisa espantosa, que eu invisto 100, recebo 50 e depois continuo a poder processar o Banco de Portugal, a CNVM e o próprio Estado em 100 e se me corresse bem, se calhar ainda ganhava 150. Essa solução é que me parece manifestamente incompreensível e violadora de vários princípios, começando pelo do bom senso.